Oi gente, hoje eu vim mostrar como é que fazem a minha OC E depois disso eu vou mostrar as outras OC que eu tenho Ok, então bora pro vídeo Primeiro passo, tamanho é 7, tamanho é 7 Tamanho é opcional Bora pro cabelo e vai vim anúncio que eu sei Ó, sabia, ó É, deixa eu ver, deixa eu ver o que eu tô Gente, olha que eu tô... Me ajuda Me ajuda, agora eu nem sei o que eu tô Tá, eu tô no número 97, ó 97 aqui, ó É só você, tipo, vier aqui, ó Nesse daqui, aí começa É, você bebeu, qual é o 97 E o frio vai... Não sei, né Que esse daqui eu tô mandando Tô procurando Gente, eu não faço a mínima ideia onde eu quis, cadê o parque? Esse daqui, ó Tá no 7 O Black High É só na página 5 Tá aqui, ó O pen... Ah, tá, então vocês entenderam Tá na última página 4 A cor do cabelo Não sei dizer É esse lindo aqui, ó Ó Uma... Não A cor é... Por que a cor? Essa Tá do lado da cor certo Mas é essa Não tem mais, mas você pode colocar uma dessas daqui Ó Uma dessa... Então vou colocar nada Deixa assim, tá combinado Bora pros rostos O rosto dela é dos... Quatro... Quatro... Esse daqui, ó Essezinho Número 4 Embaixo desse Pessoa tá com sono Sobrancelha Que não se cor Não se... É nó Essazinha daqui, ó O sinal Esse daqui é a gente Que a sobrancelha é assim Ai, deixa eu conferir Um narizinho Pra mim deixar assim, ó Meu Deus É a minha página Três Ó Se não coloquem esse daqui Mais grossinho Mas eu prefiro esse Ó a coisa É Se vocês quiserem Coloquem em Opções de vocês, ok? Boca Boca Qualquer uma, gente Mas eu vou deixar esse aqui, ó Ah, o blush É... Quatro Blush 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 Quatro Cor de pele Essa Então, gente Eu vou querer colocar o crinho, né? Sabe como eu sou, né? Vou mudar aí Roupa Roupa Vocês sabem, né? Qual é? Que dá pra todo mundo Essa daqui, ó É a página quatro Continuando Manga Eu acho que é da página três Página três Segunda Eu não tentei achar Mas não Calma, eu sempre coloquei essa daqui, ó Tem alguma coisa errada nisso, ó Gente, só É só a cor que tá errada Ó Vinte e cinco, né? Acho que tem listras A listra é roxa Essa tem aqui Agora Saia É um casaquinho, né? Da página quatro Cores Mesma cor do cabelo, ó Ah Que difícil Essa, ó Mas tá meio ruim É este Do lado do roxo Não, pera Do lado, do lado, do ladinho Não, nem coloca, gente Que não é melhor Não, não, nem coloca Tênis Um all-star Alto Aqui é branco Aqui Eu acho que eu vou deixar vermelho Deixa vermelhinho Daqui, ó Aqui 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 eu não tenho nada Mas eu Se vocês quiserem colocar Vocês coloquem, né? Então foi isso Da minha Você Essa boina Aqui, ó Resumo que vocês coloquem Rosinha Então foi isso O vídeo Especial Pessoal Um beijo De grande coração E até o próximo vídeo Ai Meu nome é Tchau